Canal Luizinho da Bacia Que estão dentro da prisão Libertar, 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 libertar Libertar os meus irmãos Libertar, 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 libertar Libertar os meus irmãos Libertar de processar e o Daniel Vai pro Capim e Michel Danilo, Tribolado, Beli, Nuzimo Que é fiel Temor ou liberta o réu Julgamento final Dói dentro do coração Só de saber que o juiz vai dar a condenação 4, 9, 500 Os manis tão na esfera Fumando, vai carmenizando O sofrimento da cela Mas tudo isso corrói Sofrimento de ladrão O dia a dia que é embaçado Dentro de uma prisão O seu juiz Liberdade pro meus irmãos Que estão dentro da prisão O seu juiz Liberdade é pro meus irmãos Que estão dentro da prisão Libertar, 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 libertar 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 os meus irmãos Libertar, 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 libertar Oh, libertar os meus irmãos A verdadeira amizade acabou de nascer Mas entre eu e você A verdadeira amizade acabou de nascer É, mas entre eu e você Também já vou citar Os malandro do Maitá Cadê a longa, né? Pepeta um dia ela vai cantar Juntos nessa união Fizemos a facção Não faço apologia ao crime Eu só lembro dos irmãos Que estão naquele lugar Um dia de libertar Só peça adeus em oração Pro cadeado estourar Vamos que vamos, meu irmão No objetivo certeiro Conquistar a liberdade E sair desse desespero Libertar, 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 libertar Libertar os meus irmãos Libertar, 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 libertar Oh, libertar os meus irmãos A verdadeira amizade acabou de nascer Mas entre eu e você A verdadeira amizade acabou de nascer É, mas entre eu e você Ai, alemão É, rapaz, não chega mais ou menos assim, ó Chego chegando assim As campi alemão bolador Se liga ladrão Vamos mandar um recado É, mais ou menos assim Fica tranquilo ladrão As plantas frente nós Faz os pensamentos lá Negói forgado Chega aqui no movimento Tô querendo pegar droga e eu daqui só vendo Fica reportador Papo tá do lado Pagando de bandido Mas é viciado Se os cara parar Não pega nada Brigou Mas se fosse um de nós Nós estava é fudido O que eu vou fazer? Não tem pra onde correr O mudão é uma escola Pra quem quer aprender O seu juiz Se eu tivesse alguma opção Não tinha entrado no crime Não tinha sido ladrão E arredotou E escute a apelação Se fosse um filho teu Não dava a condenação E arredotou E escute a apelação Põe na sua mente Esse nosso refrão O seu juiz Liberdade Pro meus irmãos Que estão dentro da prisão O seu juiz Liberdade É pro meus irmãos Que estão dentro da prisão Libertar 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 O meu irmão Libertar 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 Oh Libertar O meu irmão A verdadeira amizade Acabou de nascer É Mas entre eu e você A verdadeira amizade Acabou de nascer É Mas entre eu e você É Mas entre eu e você É mais entre eu e você No canal do Luizinho da Bacia é só Zelic, hein? É só pedrada!